O governador Ronaldo Caiado apresentou ao ministro da Cidadania, Osmar Terra, o índice multidimensional de carência das famílias, criado para entender melhor como está distribuída e encontrar formas de combater a pobreza no Estado. Os pesquisadores descobriram, por exemplo, que a renda da família não é o único critério para definir a situação de vulnerabilidade. O índice leva em conta fatores como evasão escolar, saneamento básico e moradia. Nós estamos ali buscando um atendimento de qualidade da pessoa, como ela vive, se ela tem o sanitário, se ela tem energia elétrica, se ela tem um piso no chão, se o filho vai à escola. O índice classifica as famílias com notas de 1 a 5, sendo 5 o índice mais alto de carência. Com os dados, foi possível identificar os municípios goianos que mais têm famílias que precisam de atenção no Estado. Em primeiro lugar, aparece Cavalcante. Cavalcante, que hoje faz a entrega de merenda escolar, no lombo do burro, que eu dou socorro para as pessoas, na rede ainda. Mas com o apoio, eu vejo hoje, com o apoio do governo estadual, do governo federal, nós vamos dar um rumo diferente aqui no nosso município. O Estado é o primeiro do país a fazer o índice, que vai orientar o trabalho de combate à pobreza em Goiás. O ministro se comprometeu a fazer do programa um projeto piloto que pode ser expandido pelo país. Conhecendo a figura do governador, o trabalho dele, a postura política dele, nós nos comprometemos de ajudá-lo e fazer desses municípios pilotos, para poder irradiar isso depois, não só em Goiás, como também replicar em outros lugares do Brasil. Prefeitos das 10 cidades com índices mais baixos participaram da reunião. A intenção é traçar estratégias para ajudar famílias pobres o mais breve possível. Eu estava agora falando com o prefeito de Teresina, ele dizendo da volta da incidência da doença de Chagas. Quer dizer, poxa, é algo que nós aqui não imaginávamos que estivesse, tá certo, revivendo de novo no nosso Estado de Goiás. Por quê? As pessoas morando em casas, tá certo, em que a parede é de palha. Enfim, essas carências é que tiram a perspectiva da pessoa a ter amanhã até uma autoestima para poder sair da situação dela de pobreza.